O próprio vermelho, quem nunca viu, o próprio vermelho bruto, tá vendo, olha, esse que é o próprio vermelho, esse aqui é próprio de rabo de bugio, rabo de bugio é que tem no mangue, uma planta que dá no mangue, tem umas folhas, tem umas flores amarelas, vai pegar em toda a área de mangue, estão vendo aí, esse é o famoso próprio vermelho, elas usam para fechar a tampa aqui da caixa, fechando, deixar a tampinha da caixa aqui, ela foi endo, ela foi endida